A integrante do Movimento 300 do Brasil, Sara Winter, foi presa em Brasília pela Polícia Federal na manhã desta segunda. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A prisão é temporária, válida por cinco dias. Sara é uma das investigadas no inquérito das fake news, mas a prisão saiu de um outro inquérito, do que apura a realização de atos supostamente antidemocráticos contra o STF, também sob relatoria de Moraes. O pedido contra ela foi feito pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, na sexta-feira. Há outros mandados de prisão contra integrantes do mesmo grupo. No sábado, o acampamento do movimento foi desmontado pelo governo do Distrito Federal. À tarde, liderados por ela, um grupo de 20 pessoas rompeu a área cercada no entorno do Congresso e invadiu a laje do prédio. Após a ação da polícia legislativa, eles foram para o gramado, em frente ao espelho d'água. Na sequência, na noite do sábado, integrantes do grupo soltaram fogos de artifício contra o STF. Quem nos assiste, inclusive, acompanha aí as imagens do lançamento desses fogos de artifício. A pedido do presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, a Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação para a responsabilização dos autores. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a abertura desse inquérito para investigar manifestações supostamente antidemocráticas no dia 20 de abril, após um pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O objetivo de Aras é apurar a possível violação da Lei de Segurança Nacional. A defesa de Sarah Winter informou que vai entrar com o pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e disse que ela foi alvo de uma prisão política. Muita coisa para a gente repercutir. Então, vamos começar nossa conversa. Quero ouvi-los, Augusto, Zé Maria, Fiúza. Começo com você, Zé. Explica para a gente aí exatamente o que esse inquérito investiga, quais são as acusações que pesam, como se deu essa prisão aí. Diga aí, Zé. Pois é, olha, esse ato do grupo chamado 300 do Brasil acabou mudando de patamar aí a relação do Supremo, do Congresso Nacional e do governador daqui de Brasília sobre manifestações aqui na Esplanada e na Praça dos Três Poderes. A situação mudou de patamar, agora o governador promete recrudecer e proibir manifestações na Esplanada e na Praça. Já estava, já existe um decreto em vigor que só com autorização, e esses grupos não pediam autorização. História é a seguinte, esta queima de fogos ali em direção ao prédio do Supremo foi considerada como agressão física e que extrapola completamente a área de liberdade de expressão. Desta vez, o presidente Dias Toffoli tomou os cuidados ali e seguiu o caminho. Oficiou à Polícia Federal e ao Ministério Público para abrir investigação, para abrir um inquérito. O procurador-geral Augusto Ares determinou o início de inquérito, avaliando se houve, inclusive, danos materiais no Supremo e a Polícia Federal fazendo levantamento de nomes e, principalmente, quem financia esse grupo. Informações preliminares daquele inquérito que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes indicam que deputados bolsonaristas, ministros do governo e empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro é que financiam esse pequeno grupo. Ele é chamado de grupo de 300, mas que não representa absolutamente nada com relação ao presidente Jair Bolsonaro. É o grupo muito maior que apoia o presidente Jair Bolsonaro e que faz manifestações aqui todos os domingos. Essas manifestações aqui não são desse grupo 300 e, muito menos, dirigida ou comandada pelo grupo. Agora, veja bem, o ministro Alexandre determinou a prisão da Sália Giromoni, que se chama Sália Winder, e ela será incursa em dois ou três artigos ali da Lei de Segurança Nacional, que pode dar até 27 anos de cadeia. Se houver ali violência, pode chegar a esse máximo, né? Mas a história é a seguinte, ela está complicada. Ela se fotografou com armas, esse acampamento na porta do Congresso estava com armas lá. Eles dizem que eram armas legais, mas, enfim, tinham armas. Foram expulsos do acampamento com spray de pimenta, resistiram. E esta Sara foi a que desafiou o ministro Alexandre de Moraes a trocar socos e falou que ia infernizar a vida dele. Veja bem, essa prisão decretada pelo ministro só cabe a Bias Corpus para o próprio ministro, ou plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muito complicado, muito complicado para ela. Mas a visão aí é de que não se trata do grupo do presidente Bolsonaro. Não há apoio do presidente, eles é que apoiam o presidente. Mas não há essa radicalização e não é símbolo do grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro. De qualquer forma, olha, Vitor, o presidente está devendo aí uma fala sobre este ato aí de jogar fogos de artifício na sede do Supremo Tribunal Federal. Ele ainda não falou nada, o ministro da Justiça, André Mendonça, que divulgou uma nota ali meio dúbia, falando em reavaliação, em poder do povo, mas não há uma definição que precisa ser feita ali, uma divisão entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e esse grupo ali minoritário e radical que não representa o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E você, Fiuza, o que é que achou dessas prisões de hoje, incluindo dessa ativista aí, Sara Giromini, que se intitula Sara Winter? Diga aí, Fiuza. É, Vitor, o Supremo Tribunal Federal, a tática dele há muito tempo é irritar a sociedade, é afrontar a sociedade. Ele tem tido uma ação predominantemente política, o STF está fazendo política já há muito tempo, especialmente depois que assumiu esse governo Bolsonaro. O STF cria situações, o STF, você tem que sempre lembrar, o STF é a corte ungida e montada pelo Lula, pelo grupo do Lula, né? Então, o interesse do STF é completamente oposto à agenda de reconstrução do país, né? Se o país se reconstruir direito, essas múmias do STF vão ficar sem função. Então, elas estão tentando o tempo todo sabotar, eles fazem discursos, né? Na posse do presidente, a Rosa Weber fez um discurso colegial contra a ditadura. Eles têm esse nível colegial. Porém, Vitor, tudo o que eles querem, o STF está perdendo na história, né? O STF está sempre perdendo, por mais que eles tentem, né? Eles tentaram proteger até a Dilma do impeachment. Perderam, né? Agora, tudo o que eles querem é ser considerados vítimas, né? Vítimas de um suposto autoritarismo, que é o que eles tentam grudar no presidente e no governo o tempo todo, né? Então, essa ação, especialmente atirar fogos de artifício contra a instituição, contra o prédio, eu vou dizer que é tudo o que eles querem, né? É tudo o que eles mais desejariam. Eu, às vezes, acredito em teoria da conspiração. Se você me dissesse assim, ó, fiquei sabendo que foi o Gilmar Mendes que organizou aquilo, eu diria, acredito. Acredito que eu estou vendo o Gilmar, que é essa figura, né, assim, quase que um proscrito em termos de reputação, né? Está aí renascendo, né? Feliz da vida, dando piruetas de toga ali, dizendo que a democracia foi ameaçada, que ele agora está indignado, não sei o quê. Ou seja, um ato desse tipo é tudo o que esses personagens do STF, que estão perdendo na história, apesar deles estarem, de fato, avançando muitos sinais, eu acho que todo mundo tem razão e a gente está cansado de ver. É irritante, é afrontosa a ação do STF contra o país, contra a agenda do país, mas eles perdem, né? Eles perderam quando tentaram evitar a prisão do Lula, mas perderam como? O povo foi para a rua, né? Eles tentaram um habeas corpus preventivo e o Brasil teve, alguns dias antes, uma das maiores manifestações da sua história. Povo na rua, em paz, ali, de verde e amarelo, né? É disso que eles têm medo. Tentaram também, antes disso, com ações ali contra o Congresso Nacional, vamos sempre lembrar disso, o STF tentou interferir no Congresso para barrar o processo de impeachment e o povo foi para a rua também. E assim, eles são covardes, mas a covardia deles aparece assim, com esse tipo de força. É isso que eles temem, a força do povo, da democracia, da execração. Os arrobos, aí, as tentativas de rosnar contra eles, eles adoram. Então, eu acho que eles gostaram muito dessa manifestação isolada aí contra o prédio do STF. Diga, Augusto. Se não, o Guilherme e o Zé Maria traduziram, resumiram muito bem aí o que aconteceu. Você não pode fazer nada que deixe feliz o seu adversário. Ponto. Está evidente que o povo brasileiro está descontente com o comportamento dos ministros do Supremo. E não se pode confundi-los com a entidade, que é tudo que eles querem. É tudo que eles querem. Cada ministro criticado diz que foi uma agressão ou uma afronta ao Supremo. Não é. O presidente do Supremo, ele está vendo isso aí, está sofrendo esse negócio aí, sentindo da própria pele. Normalmente, quando o Supremo se julga, ou qualquer Supremo, a Corte, qualquer país se julga atacada, agredida, o presidente fala em nome da instituição. Como nós vimos aí, temos visto nos últimos dias, o Toffoli nem foi o primeiro a se manifestar contra o que ele achou que era uma agressão. Foi o Luiz Fux. Depois vem Toffoli. Aí também se manifesta Alexandre de Moraes. Antes também se manifestou o Barroso. Daqui a pouco vem o Marco Aurélio. Eu não entendo como é que uma instituição se manifesta por todos os seus integrantes, se ela pretende se apresentar como uma coisa só e unida. Ao soltar rojões na direção, simular um ataque ao pirotécnico, ao Supremo, eles estão fazendo o jogo do Supremo. É a instituição que está sendo atacada. Meu Deus do céu, tem que deixar claro, qualquer partidário do governo, ou qualquer democrata, tem que deixar claro que não se trata de agressão à instituição. Ninguém propõe o fechamento do Supremo. O que não se tolera é o comportamento da maioria dos integrantes da corte, que vai mudar. Vai mudar. Vem aí a nomeação de um outro ministro. E da mesma forma que o Lula escolheu o ministro que quis, ou os ministros que ele quis, da mesma forma que a Dilma indicou, o Bolsonaro vai indicar o ministro que ele quiser. E será aprovado. E vai mudar a interpretação, por exemplo, daquela história de prisão depois da condenação em segunda instância. Entre outras jurisprudências. Entre aspas. Então, é o seguinte, esse grupo faz o papel dos Black Blocs. Os Black Blocs desmoralizam essas manifestações dos adversários do governo, porque mostram que essa turma está querendo, é isso mesmo, é destruir, piorar a situação. Agora, me vem um grupo minúsculo, desimportante, que quem pede a intervenção militar não está com todos os... não está com o cérebro no lugar, quem pede o fechamento do Supremo não está raciocinando direito. E vem esse grupo e dá o instrumento para que os oportunistas, que se apresentam como democratas, quando tudo que pretende é algemar o Estado Democrático de Direito, estão negando o resultado das eleições de 2018, tudo que eles querem é qualquer pretexto para dizer é o Supremo que está sendo atacado. Então, esse grupo que pretende defender o presidente só o prejudica. E é por isso que, como lembrou muito bem o Zé Maria, está mais do que na hora de o presidente Bolsonaro desautorizar esse tipo de ação. E deixar muito claro que todos têm o direito de criticar qualquer decisão de ministro do Supremo. qualquer decisão do Supremo e, sobretudo, chamadas decisões autocráticas, né? É esse o nome da decisão solitária dos ministros. Não pode ser criticada... Monocrática, né, Augusto? Monocrática, desculpem. Por que não pode ser criticada? É um homem, um funcionário público, ou uma mulher, né, se tratando de ministras. E eles são criticáveis. Sim, porque são humanos. E indivíduos. Por que não pode? Não se confundem com a instituição. Tá, não pode declarar como um rei francês, Leta Semoara, né? Não dá. Eles não são o Supremo. Eles são ministros do Supremo e, portanto, sujeitos a críticas. Mas não há ataques idiotas como esses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.